Você escolhe o que planta. Olha quem sabe o que planta nunca teme a colheita. O homem moderno está muito atrasado para sua aula de paciência. Ele ainda não aprendeu que é necessário ter paciência quando se gosta de alguém, quando se espera algo, quando se almeja um objetivo, uma conquista, quando se tem esperança de dias melhores. Eles virão. Acredite. Espere em Deus e eu tenho certeza que aquilo que você mais necessita nesta vida terás com um pouco mais de paciência. Narra uma lenda judaica que dois irmãos que haviam vivido sempre na cidade resolveram então fazer um passeio no campo. Então, enquanto caminhavam, eles viram um homem que arava uma grande porção de terra e acharam aquilo muito, muito estranho. Eles não conseguiam entender por que aquele homem destruía tudo o que capinava. Na sequência, eles observaram então que aquele homem colocava sementes em todos os buracos que fizera. Um dos irmãos achou que o campo era local de loucos, pois jogava fora o trigo bom. E assim, ele voltou para a cidade. Bom, o outro irmão, contudo, observou que poucas semanas depois, os pés de trigo começaram a brotar. Aquele campo se tornou um imenso tapete verde. Ele escreveu então para o irmão da cidade, a fim de que viesse verificar com seus próprios olhos toda aquela maravilha. E ele veio, e realmente se maravilhou. Mas, passado alguns dias, o verde dos brotos foi dando lugar ao dourado. E, então, aqueles dois irmãos entenderam o trabalho do semeador. Mas, o que acontece é que, muito depressa, todo aquele trigo amadureceu. O semeador, então, trouxe a foice e começou a ceifar. Naquele momento, o irmão que havia retornado à cidade, não conseguia acreditar novamente no que via. Aquele homem parecia um doido, dizia ele. Ele trabalhou o verão todo, e agora destrói, com suas próprias mãos, a beleza de todo o trigo maduro. Revoltado, mais uma vez, ele voltou novamente para a cidade, fugindo do campo. O outro, que tinha mais paciência, ficou e seguiu aquele fazendeiro. Ele assistiu toda a colheita. Ouviu levar o trigo para o celeiro. Observou como ele retirou o joio do trigo E o cuidado com todo o armazenamento. A sua admiração foi ainda maior Ao se dar conta de como apenas um saco de trigo semeado Se transformara na colheita De todo aquele campo. Só então, naquele momento, ele compreendeu a razão por detrás De cada ato do semeador Muitos de nós somos como o irmão impaciente desta lenda Não aguardamos o tempo nem os resultados E, muitas das vezes, julgamos Deus pelas aparências Pela demora por aquilo que esperamos Queremos sempre tudo ao nosso tempo E ao nosso dispor Lembre-se Deus já te ouviu Só tenha paciência Pois a sua colheita Será farta E aí Deus já te ouviu E aí Deus já te ouviu Obrigado.